E o Luiz de Verde no começo dessa live maravilhosa. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um UbiLive Show. Hoje eu, o Gabriel Sotobelo, estou aqui atrás com ele, o Luiz de Verde, né? Fazer um carinho na barbinha dele aqui. E essa grande fera, hein, meu? O inventor do Faustão Mickey, Intact Catum. E aí? E aí, beleza? Tudo bom? Chega mais perto aí que eu te amo. E aí, Intact? Como é que tá a vida? Me conta aí. Pô, suave, muito feliz agora, né? Saber que a gente vai representar o Brasil lá no Canadá, na DreamHack. Animadão. Mas agora eu quero dar bala no Ghost Recon. Dar bala no Ghost Recon. E a gente não tá sozinho, cara. Mas dá bala que nem motorista de Uber. É, exatamente. Mais que motorista de Uber. A gente, cara, preparou aqui um esquadrão sinistro, né? Então eu quero também dar as boas-vindas aí pro pessoal do chat, galera que tá assistindo. Palamidas tá aqui com a gente. Manda um salve, Palamidas. Hello, guys! Salve, salve. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aí, velho. Tamo ali junto. Palas-vindas que praticamente já é da casa. Você tá ligado que o GC do Palamidas nunca tira daqui, né? O GC do Palamidas tá sempre aqui no programa. É, rapaz. Tá sempre o Guilherme Sotobela. É, mois. Confundi o Guilherme Sotobela aí. Eu, o Meikulas e o Palamidas. Tá sempre aqui, nunca sai. É isso aí. É, mois. Do Pala, nossa querida galera também tá com a gente. E aí, cara? Oi. Tudo bom, meus amores? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como vai? Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Ubisoft Brasil. É isso aí, galera. É muito bom. Eu também tô da casa, né? Não saio mais daqui. Também, também. Ainda bem, né? Que a gente só tem pessoas maravilhosas aqui. É uma honra estar ao lado de vocês, né? Galera, então esse é o esquadrão que a gente vai, né? Vai dar as balinhas aqui no modo Ghost War, que pra quem não sabe é o modo PVP do Ghost Recon. Muito bacana. A gente já jogou várias vezes aqui. E ó, vou falar pra vocês, hein? Não é porque eu trabalho aqui na Ubisoft, mas toda vez que alguém joga esse jogo pela primeira vez, um panda sobrevive. A galera volta pra casa e fala, meu, eu tô focado no game. Tá focado. Eu tô vivendo o game. O Itaco tinha um deles. A Ká também. Eu também. Então, galera, hoje vocês vão ver muita balinha, com certeza. E além disso, se você não tem o jogo no PC, né? Fica tranquilo, porque hoje tem presente da Ubisoft Brasil pra vocês. Ai, meu Deus! E o presente, justamente, é um Ghost Recon Wildlands pra PC. Então, pra participar, chega lá no Twitch com a gente, twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Então, quero que o Fausto Mickey... Exclamação, ajuda a presente. Quero que o Fausto Mickey tenha a honra de abrir o presente aí. Então, vamos lá, vamos, quando o Cheio tiver aberto... Não, vai, 3, 2, 1, vai. Os sorteios estão abertos, vai. Então, agora, galera, a partida e agora o sorteio está aberto. É essa fera aí, bicho. Afinadíssimo aqui, essa é essa. É pessoal quanto no profissional. Essa é a nossa inspiração. O Intact me inspira pra muita coisa na vida e o Fausto Mickey é um deles. Beleza? Então, quero mandar um salve pro Budega, pro Glax R6. O Glax R6 tá aqui com a gente também. O Pemperoni, o UbiBot, grande UbiBot. O UbiBot não perde uma live, cara. Não perde, né? Ele comenta os negócios meio carentes aí. Ele é meio carente, ele pede ajuda. Me adicione com um amigo, por favor. Me adicione com um amigo. Quem mais? O Ronaldo, a Siren. Quem mais aqui no Facebook? O Marcos, o Adilson, o Rafael Oliveira. Quem mais? Quem mais? No YouTube? O Dieguinho Doidão, olha só. Que nick maravilhoso. O Vitinho PPL, Dieguinho Doidão. De alguém doidão. É, quase o Vitinho PPL aqui. Aí sim, hein? É nóis, galera. Muito obrigado quem tá participando aí. Lembrando, né, que além do modo Ghost War, que é o PVP, você pode jogar o Ghost Recon em até você e mais três amigos aí jogando a campanha. Eu tô jogando com o pessoal do Boqueirão, na minha terra, lá em Curitiba, e tá muito legal. Mas a gente fica ali, né? Entre o PVP e a descansada ali no PVR, né? Que você tem que dar um negócio tenso. Então, dito isso, galera, vamos começar da bala. Como é que vai ser o nome da nossa clã? Bora. Bora, é o BPSF. Vamos fazer um BPSF? O que é BPSF? É o bonde do peru sem freio. É o que tinha aqui no... Não, né? Não tem só peru aqui, por favor. É, é verdade. A gente vai pensar no nome aqui, né? Durante as partidas e vamos seguir lá. O Birajaras. O Birajaras é o nosso nome do clã de Forerunner. O Birajaras esporte e esporte clube. É o quê? Ah, é. É que, assim, a gente começou com o Birajaras, quando a gente disputou o campeonato da comunidade de Forerunner. E agora a gente é o clã do boi surfista. Porque no Forerunner dá pra você montar teu emblema. A gente montou um boi surfando. A gente é do clã do boi surfista, né? Os boi surfistas. Vamos lá, então, Luiz. Jogo na tela pra vocês. Ah, partida agora, bicho. E, obviamente, né, galera? A gente tá com essas lendas aqui do Rainbow Six. Vamos, obviamente, conversar sobre o Major, né? O Major que tá rolando aí. O Major. O Major que tá rolando. E, intacto, já vou procurar aqui a partida. Eu tô como lead. Vou procurar e a gente já vai trocar aquela ideia. Tá assistindo, tá acompanhando o Major, obviamente? Obviamente. E aí, o que você tá achando? Pô, eu tô um pouco triste, né? Porque três times do Brasil já meteram o pé. Mas, assim, a Nippe eu acho que vai longe nesse campeonato. Eu tô com essa sensação. Porque os caras deram muito trabalho pra G2, tá ligado? Porque é um grande favorito, né? Foi 2x1 pra G2. Eles fizeram um mapa na G2. Que, pra quem não sabe, quem tá em casa aí, né? A G2 é a antiga penta, né? Exatamente. Antes que nem era uma banda também. Eu fiz na G3. Cuidado. Hoje o Luiz tá afiadíssimo, galera. Cuidado. Vai pela sombra. Mas, cara, a Nippe tá aí. A Nippe, como você falou, deu bastante trabalho pra G2. Ganhou duas vezes da Fnatic, né? Então, pô... Nossa, inclusive a Fnatic deu um trabalho. Os times da PAC estão vindo... Não, os times... Os times, em geral, estão surpreendendo, né, cara? A galera... É, mas é que é... É o que o Caio disse aqui, né? O esporte é assim, né, cara? O negócio é uma doideira. Pô, cara... A Liquid, cara... Pô, ninguém... A galera achou, meu... Ninguém esperava. Mas essas reviravoltas acontecem, né, cara? Ainda mais no Rainbow Six, velho. A Rainbow Six é um jogo... É uma caixinha de surpresa, né? ...previsível, né? É, exatamente. Exatamente. Mas estamos aí, cara. Estamos com a Nippe. Estamos bem representados. Os times também mandaram muito bem, né? A galera... Immortals... A Phase hoje, né, saiu, infelizmente. É, infelizmente, não deu, mas... Foi um jogo bonito de ver, cara. Mas vamos que vamos. Cada vez, né? Como diz o próprio Manny Jane, vamos que vamos! Cada vez aí... E vocês vão jogar. Agora, como é que está a agenda de vocês aí, Intact? Então, o pessoal, depois... Agenda de shows aí. Agenda de shows. Quem quiser agora, na tela, aí, o contato para shows do Intact aí, ó. Depois do fim da... Primeira parte ali da Pro League, o pessoal foi ver a família e tal, deu uma descansada. E a gente está voltando agora, né? Foco total aí... Vamos tentar ganhar desses caras aí, tentar vingar, né? Os nossos companheiros aí. É isso aí. Agora sim, Luiz! Agora o bicho vai pegar, hein? Como já diria. Agora sim vai ter o Donald Pat aqui, hein? De Juana. Agora o bicho vai pegar. Jogo na tela, Itália! Eliminação mesmo, né? Para aquecer. As primeiras 37 são para aquecer, tá, galera? Exato. Eu diria os primeiros 43, mas... Boa, boa, boa. Ó, tem um prestigião ali, ó. Raw Propane ali, prestigiocinho. É... Os prestigião, veja, treme, prestigião. Aqui é só... É... Laca. Só choquito. Só choquito, só prestigião. Ó. Deixa eu ver, cara. Eu vou ir atirador, atirarino. Atirador? Quem pegou o drone? Acá? Mas qual dor que você vai atirar? Eu vou de... Ah, shot the pain. Vou de shot the pain. Eu vou de predador para tancar os caras. Inclusive eu não sei muito jogar, então give me dicks. Eu não tenho muitos operadores abertos ainda, então tem que pegar os drones. Ah, de boa. Mas o drone é essencial, cara. Senão a gente não... É. É difícil jogar contra... Free Beautiful. É verdade. A caça era um contortado. Que que é? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? 3 dias de olhos. Ah, você quer dicks? Eu preciso dicks, eu preciso dicks aí. Vamos lá. Oh! Você está de sniper, né? Ó, sniper é tradicional, né? Aquele esquema, é. Arroz com feijão. Tomar cuidado para não atirar de graça e fazer barulho, né? Exatamente. Você vê o drone, você pode ou tentar matar com o sniper mesmo, ou se estiver meio perto, você pode usar a piscadinha com o silenciador, que daí não aparece o sinal no rolê, tá ligado? Pode crer. Pode crer. E vamos lá. Vamos lá. Vamos tryhardar aqui. A galera está lá com o drone. Drodando. Só preciso mudar aqui. Sensibilidade não segura, tá certo. Tá bom? A minha coisa muda o... Tem drone no ar, hein, deles. Tirei o drone. Me marcou, mas não tem problema, eu vou deitar aqui. A mira para o drone, pelo menos, está show. Estão atirando lá na frente, lá. Acho que eles estavam tentando matar o drone da cara. Pegaram o drone. Aham. Tem lá, claro. Marcar, você sabe, né, intacto. Mira com o quê? Você marca o lugar. É... Me atirando. Me atirando. Aqui, ó. Traz a árvore. Quem está lá na direita de predador é o... Olha lá, o cara está lá. É o cara comigo aqui, velho. Maquei um. É o drone, né, cara? Vamos ter que ir. Corre. 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 Como é que eu vou armar mais com o fim enquanto isso? Nossa, a pala está lá... Boa, boa. Boa, boa. Nice. Boom, hatchet. Eu vou tentar usar o binóculos aqui. Vou pegar os caras, mas... Tem cara para cá, gente. Olha lá, estou vendo um, estou vendo um. Marquei um, marquei um. Dá para você pegar, intacto. Opa, está de lado, ladinho. Ele está atrás dos... Estou vendo, estou vendo. Vamos pegar a gente, hein. Vamos ver ele aqui, literalmente por trás. Olha lá a cabecinha. Nossa. Tomei, nem vi. Nem vi, não. Foi para o mesmo tio ali? Não, não foi o mesmo, não. Opa. Nossa. Ah, azedou. Vou tentar salvar você intacto. Tudo nas mãos de Sotobello. Está ali na casinha, nas toras. Ah, 330. Dá para marcar dentro da minha tela também. Está ligado, não é? Estou ligado. Estou ligado. Está ligado. Não, não. Não, não. A K falou que ele está. Então, vamos ver onde está o rapaz. Vamos puxar o binócle. O rapagão. Binócle aqui, olha. Eles vão começar a ruxar na gente, velho. Estava 330, hein, Tec? É, estou ligado. Estava ligado. Aí, 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 aí. Traz entrada aí, traz... Galaxia R6. Matou da esquerda aí. Ah, não sei onde. Caramba, velho. O cara não fez barulho. Nossa, nem vi. Nossa. Nossa. A primeira é para aquecer. É, a primeira é para aquecer. Agora acho que deu aqui. Troquei as paradas. Agora acho que deu. Eu senti que deu também. Senti que deu... Eu vou puxar um drone também. Oh, meu Deus. Vamos jogar dois drones. Um dronezinho. Pega o doc que daí dá para reviver. Vou pegar o doczinho. Doc não, né? Vou pegar o médico. O médico, é o médico. O cirurgião é o doc aqui. Tem um cirurgião... É porque ele fez um... Se especializou. Foi depois da faculdade. Se especializou. Que antes era só clínico, né? É. Aí ele virou cirurgião. Clínico geral, ele é. Agora se você chamar ele de doc, ele fica putasso com pistola. É que nem advogado. É. O advogado tem que chamar doutor. Doutor. Representa a camisa, Soto. One shot, one kill. É verdade. Esse cara sabia que o one shot, one kill foi meu... Na verdade, era um shot, one kill. O nome do meu primeiro kill do CS. Sério? Caraca. Como é que as coisas são? Isso foi em 99. Caraca. Não tinha um shot e uma tranquila. Um shot e uma tranquila. No comecinho do jogo, eu tinha feito um casaco. Até mandei fazer. One nade, one kill, tá ligado? Só que aí no primeiro presencial eu perdi. Você perdeu o casaco? Perdi o casaco. Que triste. Muito triste, velho. A arte era muito maneira. I am going to drone. O drone is deployed. Eu... Vou pegar direito aqui, cara. Esse meu drone médico... O Drone Impact lembra da parada e toca aquela musiquinha. É. Eu vou pelos lados aqui que eu tô ligando aqui. Galera, canto muito, né? Drone de gás. Cuidado, cuidado. Nossa, eu estou velho muito louco, manito. Drone de gás. Cara, eu não achei ninguém. Head is up. Head is up. Ih, clã. Se eu subir naquela tora ali, eu acho que eu consigo, hein? Eita. Tem um cara aqui, guys. Tá avançando aí com você, cara, esquerda. Eu tenho mania de mirar e apertar o Q pra dar os lean já. Cadê? Ó, eu tô vendo um cara ali, eu acho. Tem uma volta nas pedras da... Ô, cara, tem um cara aqui com você. Nossa. Beleza. Atrás das pedritas, manita. Os caras tão muito... Ai, 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 tomei, 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 tomei. Vou ter que flankear esses caras aí, mano, porque eles tão muito mocosados. Fala, tenta... Ó lá, tá lá, tá lá com o K. Boa. 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 Acabou, opa, ele já era... Eu tô... Como é que eu mudo o negócio? Que negócio? Que negócio? Z automático. Ah, beleza. Tava no single. Ah. Se subir o drone, eu mato, hein? Eu acho que mira e aperta Z, eu acho. Tô dronando. Sim. Tá, eu vou dronar também. Toca isso. Eu sou um só com a natureza. Alguém sabe onde tava esse snipper deles? Eu peguei um. Não. Eu peguei o outro. Olha lá, mano. Acertou? É, pegaram. Boa. Ele acabou. Pra ele... It's over. Eu puxei a mira dele, eu vi a cara de choro dele, é só aceitar. Cê viu? Ele puxou o drone por aí, eu achei. Boa. Acho que tá perto de você, cara. Acho que o drone veio de trás. Ah, é. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá lá, tá lá. Nossa. Calma aí, ele tá atrás da presa, mano. Tá, eu vou ressar cá com o drone médico. Boa. Se ele não matar, meu drone antes. Cadê? Não vai matar não. Ai. Escolhi o lado errado. Ai. Aqui não vai, não vai... Ah, velho. Na moral, por isso o cara... Ele vai querer reviver o mano Charlie ali que eu matei, velho. Vai, reviver. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Caralho. Ih, gente. Tenta me ressar. Meu drone tá... Eu vou tentar chegar mais perto de você aí pra te ressar. Ele tá lá em cima, hein. Puta, cara. A gente vai ter que... Eu vou correr pra cá. Pra galera. Vamos pra cá, pra esse lado. Ah lá, lá. O drone, marca. Pinga, pinga, pinga. Pinga de mim. Ai, 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 ai. Caralho. Sem bala, velho. Esse cara acabou só de cima. Boa. Virou história, virou história. Virou a estatística. Tô revendo a cá. Cadê o outro? O outro não sabemos ainda, né? Ele tava lá pra cima. Foi tudo lá pra cima lá, ó. Tava tipo aqui, ó. Dronando. Ele tem um high ground. De onde? Esse jogo aqui é muito louco, cara. É muito bom mesmo. Olha pra dronar. É que se eu dronar, ele vai atirar em mim e a Camarca, tá ligado? Ele saiu daqui. Eu posso me espotar pra... Na real, eu vou lá pra torre de reconhecimento. Boa. É isso. Nossa, gente. É isso. É, o negócio é guardar caixão, tá ligado? É. Se não, ele vai... Achei que eu tinha visto alguma coisa. Não achei. Intact, deixa que eu vou aí. Hum. Porque daí... Se ele me ver, você atira nele de sniper. Ah, porque eu tô aqui do lado, já. Suave. Ah, eu tô perto. Então eu vou te dar cover. Pega a torre de reconhecimento. Se ele tiver nessa montanha aqui... Ele acabou. Ele tá ligado que vai... É, vai ter alguém aqui. Vai ficar marcado, galera. A torre, quando você usa a torre de reconhecimento no modo eliminação... Você não ganha a partida igual na ligação, né? Mas o... Todos os inimigos que estão vivos ficam marcados. Ai, ai, ai. Tá usando o tóxico. Ainda bem que ele não chegou... O tóxico tá lá em cima. Nossa, que safadão. Ele correu tudo, velho. Wesley. Eu falei propaganda e safadation. Já vou chegar atacando o flash. Solta. Fala, amigo, que pra ele acabou. Pra ele acabou. Acabou? Ó, atirinho no pé. Ó, no pezinho. Ai. Acertei ele, hein. Ele correu. Safado. Acertei ele, hein. Correu, correu. E ele fica espontado pra sempre até morrer? Ó o flash, ó o flash. Eu tô tossando em um flashbang. Ui! Corre, meu! Corre, cachorro! Corre, cachorro! Que eu vou te captar. Atrás da pedra. É, eu não tô tossindo. Merda! Ele pegou ainda. A galera deu três no cara, velho. Nice! Boa, boa, boa. Falei que a primeira era pra aquecer, cara? É. A galera tá fiadíssima aqui. Agora é a virada. Salve, pessoal do Twitch. Obrigado todo mundo que tá acompanhando a gente. Totão, ontem a gente tava jogando e eu fui trocar o comando, né? Que eu coloquei pra agachar no C. Aí, sem querer, eu cliquei no botão de atirar. Aí, a hora que eu fui atirando, os caras ficavam levantando e abaixando assim. E eu não sabia. E o cara me arregaçando de bala, velho. Ai, ai, ai. Eu vou puxar o batedor, hein, cara. Vou puxar um matagal aqui. A K12, hein. Vou até apertunar ela aqui, ó. Puxar ela com uma cor bonita aqui, ó. Ô, louco. Nomad. Essa aqui pra você. É essa fera aí. Galera, estamos jogando Ghost War. O modo PVP aí do Ghost Recon Wildlands. Inclusive, tem presente hoje, sorteio aqui, do Ghost Recon Wildlands pra PC. É só chegar no twitch.tv.com.br e digitar exclamação ajuda presente. Eu, intacte aqui do meu lado. Galera e palameas. Dois filhos e uma pedra. Destruindo tudo. Eu vou tentar fazer a mesma plate, né. Isso deu certo uma vez, eu acerto duas. Mas tem que lembrar que os dois golpes não funcionam no mesmo cavaleiro, né. É, se o cara for um cavaleiro de ouro... Ó, tem dorem deles aí no ar, hein. Errou. Acabou, peguei. Eu tô em marcada. Pra mim acabou, manito. Eu tô usando a marcação reflexo lá. Man down, man down. Ah, tomei na teba. Dá pra me reviver. Estou safe. Cadê o cara? Você consegue reviver ele, intacte? Deixa eu ver. Eu tô olhando aqui com a cara. Eu tô atrás da preda. Consigo. Cara, cuidado que eles podem vir pela rua aqui, ó. Consigo, vou dar um revive. Eu tô meio que olhando... Ah, vou voltar. O negócio é sempre se achar... Opa! Sempre achar uma pedra, um negocinho pra você não ficar exposto. Olha lá, ele lá. Tem alguém aqui comigo, eu acho. Cara, cara. Volta e salva aí o intactão. Eu tô voltando. Ele tá marcando o corpo. Não, cara, relaxa. Pode marcar aí, cara. Marca aí, marca aí. O Tso tá indo lá. Isso. Quem o salva? Eu tô na... Eu tô na preda. Eu tô esperto, é. Ai, fudeu. Nossa, tem um do teu lado aí, mano. Mas dá pra... O cara ia me matar, mano. Dá pra... Reviver. É, revive lá atrás. Os caras tão chegando próximo pra eles. Então. Take it easy. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Cadê, cadê? Cadê? Sam, foi perto. Firecar! Aqui, o cara tem! Não deu, não deu. Tá muito perto. Boa. Já deu um reflexão muito louco. Tem outro tracing. Olha, vai pra pedra, Soto. Acho que tu... Acho que tu consegue me reviver, Sotão. É. Temos um corpo. Ele ainda tá perto. Meu corpo tá sendo marcado, eu acho. Ele tá lá na esquerda, fala. Reviveu, mano. Onde ele tá? Eu não vi. Tava aqui, ó. Ele deve tá avançando, mano. Ele tá lá atrás de Sniper, ó. Mas jogou uma canada também. Ah, é? Cuidado, cara. Cuidado que os caras tinham ruchado ali. É, então. Meu corpo tá sendo marcado, né? Agora o meu também. Marquei lá, fala. Marquei o Sniper, mano. Marquei o Sniper, cara. Marquei o Sniper, cara. Eu morri. Morri, morri. Vou dar a surprise nele, hein. Fala. Tô com medo aos outros pra gente tomar a costinha aqui, Sotão. Pois é. Não consigo marcar ele não, hein. Ele tá pra direita aí, fala. Ahn. Ai, tem na cara. Marquei ele. Aê. 400 metros. Tem mais um atrás, eu acho, Paulo. Ah, mãe. Cuidado com as suas costas. Eu tô rotacionando na direita aqui. Entrando a choca. Ah, velho. Eu escutei o passo do cara, mas não achei ele. Tá bem no corpo do Sotão. É, galera. Nossa. Boa. Tava no meu corpo. Aí, aí. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ahhhhh. Tinha três vivos? Tinha três vivos. Olha que eu puxei a mina. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Primeiro é pra esquentar. Primeiro MD3 só esquenta. Eu vou puxar o drone médico de volta. Esse aí é o OP. Isso que é. A galera do Rainbow Six tá em peso jogando o Ghost War, galera. Verdade. Tá todo mundo com muito foco no jogo. Ah, eu não sei não, mas me perguntando esse dia o que era vida, eu falei que não sei. Falei que não sabia mais. Falei que não sabia mais. A gente falava na lan house. Quando os caras iam na lan, eu trabalhava numa lan house, né galera? Pra quem não sabe, eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi dos 15 aos 18, acho, 17, na lan house. Área 51. Área 51. Aí, quando a galera ia na lan e jogava tipo 8 horas, assim. Daí a gente falava, carai, você tá vivendo o game mesmo, hein? E a família, os amigos, como estão? Nossa, tinha uma galera que vivia o game lá, os caras, pô... Vivendo o game. Você ia em lan house? E a vó, tem visto? Eu ia. Eu ia bastante, velho. Teve uma época que eu tava tanto jogando, indo na lan house, quanto praticando esporte. Aí, eu... Você ia na lan house, montava dois golzinhos e ficava jogando bola. Não, mas na rua, assim, perto da lan house tinha uma galera que jogava bola. Quando eu ia lá. Aí, teve uma vez que eu acabei torcendo o dedo, né? Porque nerd jogando bola é foda. Aí, eu tive que engessar até o joelho, mais ou menos, assim. Carai! E aí, eu ia pra lan house com o pé engessado mesmo. Eu ia todo... É bom que você tinha desculpa, né? Tipo, pega essa bota, pega essa bota, essa bota, essa bota. Cara, prestígio 12, prestígio 14. É, bora. É, prestigião. Prestigião. É, prestigião. Fora que os amigos que iam com você ficavam trabalhando. Olha lá, o Neto aí, o Ari Neto. Meu vizinho, meu... Acho que é o amigo que eu tenho de mais longa data, velho. Eu conheço ele desde que eu tenho, acho que uns dois anos. Desde primeiro de janeiro. Desde longa data. É. O Neto ia lá jogar com a gente também, fazer preg light. Na escadaria da lan house. Na história... Ixi! Minha lan house tem tanta história, velho. Que meu Deus do céu. Eita. E aí, sir gank? Vambora, clã. Quando que vira prestigião? Depois do level 50, né? Level 50, né? Eu acho que meu jogo vai dar zika. Sério? Eu acho que sim. Mandar bezik? Que coisa eu saio. Vai demorar pra entrar. Ou não, né? Eu acredito que não. Vou dar uma benção aqui. E Dutra, se sobrar vaga, a gente te chama assim, cara. Tá longuinho, só longuinho. Como é que você sabia que ia dar? Porque apareceu uma mensagem. Apareceu uma mensagem. Você vai se fuder. Apareceu uma mensagem pra ele lá. Soutobela, pra você acabou. Soutobela, mais um dia na sua vida em que você se fudeu. Apareceu uma mensagem pra ele lá. Soutobela, pra você acabou. Soutobela, mano. Soutobela. Eu vou deixar, meus amigos. Joguem aí que eu já volto. Pera, vamos jogar... Vai ser suave. Oi, Tactão. É... Ah, mas que eu vou ligar o monitor aqui, velho. Eu vou ter que... Liga o monitor aqui. Aí que hoje eu tô 60 hertz. E agora deu ruim aqui, meu bom. Tô debilitado. Deu ruim pra todo mundo? Não, não, não. Só pra mim. Vou fechar aqui o... Olha lá, o executável. Não, não, não. Vai liberar pra vocês. Quer ver? Vamos ver. Opa. Foi. Opa. Soutobela, desconectado. Agora o Palamidas. O Palamidas caiu? Que triste. Não, não. Eu tô... Palamidas desconectado. 2x4. Aí vamos. Eu não queria falar nada, não. Mas apareceu uma mensagem aqui também, Soutão. Foi bem, velho. É, é, é. 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 Só da rec... Eu abri o jogo de novo aqui, velho. Abre o jogo e aperta tab. Ele vai aparecer. Rejoin. Nossa, fudeu. Cuidado, caralho. É, deve tá tranquilo o jogo pra cá e pro Itap. Não, suave. Conta dois, prestijão. Super tranquila. Prestijão deve tá como? É um... É um sonho de valsas e um prestígio. Me dá a clover aí. Ah lá, eu já tô tomando tiro. Tô sem covers. Tô sem covers. É, eu tô suprécio. Fodeu! Conseguiu dar rejoin, Impala? É, tá abrindo o jogo aqui, velho. Apareceu. Você só pode conectar depois de sua tobella, velho. Reino 2? Deseja ingressar na sessão anterior? Sim! A gente vai ter que tirar essa vantagem deles aí, primeiro. Foda que a gente tá muito mal posicionado. Vou tentar... Ah, tem que parar! Pegado. Eita porra! Cantinho direito aqui. Fodeu, clã. Galera, podem mandar pergunta pro Intact, sim. Podem mandar. Sintam-se à vontade. Os caras tão dando um avanço frenético aqui, velho. Ah, não deu aqui no meu, não. Eu voltei. Voltou? Voltou? Consegui segurar. Eu voltei. Aperta o teclado. Agora é pra ficar. Não dá. Não vai ser uma mensagem. Eu vou só cercando. Tenho seis minutos pra fazer história. Vai. Brilha. Bright. Brilha, brilha, estrelinha. Você tem visão noturna também, viu? É o N. Tá ligado? É o N, né? De noturno. Só que eu acho que a visão noturna às vezes até piora, mano. Eu também. Cuidado com essa parada aí explode. Se o cara der um tiro, já era. Acabou o sonho. Explode o coração. Acabou. Não. Não. Os caras não estão querendo aparecer, é isso? É, eles estão esperando a presa capturar o Rario. Um dia da presa, outro dia do preso. Não tem algum no meu corpo com certeza. É. Sempre tem, né? Always have. Já voltou todo mundo? Já. Porque daí eu... Não consigo entrar. Você não consegue pelo chefe de F2? Da join? Pare de me dar o dano de patch. Direito intacto, só as costas intacto. Aqui ó, atrás desse vagão. Atrás, atrás, atrás. Aqui ó, atrás desse vagão aí ó. Nossa, tá muito escuro. Ali ó, ali ó, ali ó. Ali ó, ali ó, ali ó. Oh my god. Tô supresso, eu nunca consigo... Ali ó. Como é que você tava vendo alguma coisa, velho? Nossa, pra mim não saiu nem o barulho do tiro. Nossa, tava muito escuro. Não dava pra ver nada. É, dá pra aumentar teu brilho. É. Não que você não precisa de mais brilho na tua vida, né, intacto? Ah, porque eu tô um brother. Pior que eu reparei isso, sabia? Pra streamar o Ghost Recon fica escurão assim mesmo. É. Encara aqui também, velho. Vocês sabem The Solution, please? É, tem que aumentar o brilho. Você não consegue voltar? Não. É porque entrou um brother. Não, dá nada. Vem jogando aí, vou lendo os comentários aqui. Beleza. Vem jogando aí, vai, vai. Hã? Não, tô brincando. Faça uns malabares aqui. O Neto tá contando umas histórias da Lan House aqui. Do avô dele, né? Hã? As histórias da avô dele. Você viu que ele fica de braço cruzado, falando bosta. Esse é o trabalho dele. Esperando a gente falar alguma coisa pra ele... Entrou um... Ah, eu solto. Você não conseguiu porque entrou um cara aqui, velho. Defune One. Defune One. Defune One. Se eu fosse você, eu usava aquele comando. Comando o bigode. Solta o bigode. Embarra o bigode. O bigode é tipo o bigode aqui, né? É tipo o bigode. Vai, vai. Vou narrar a partida de vocês. Beleza. No monitor dele tá tão escuro assim, cara? Não, não, não. Esse aqui tá bem mais escuro. O meu tá mais escuro, certo? Eu acho que não é isso não, velho. Porque meu monitor é claro. Eu fico quase cego aqui, velho. Mas o monitor acho que daqui é da Vivo, tá? Vai me pegar umaな, mano. Ah, eu sei. Você tá me pegar um vídeo aqui... Gente, sua mão vem aqui, mano. Eu fui meitado. Caramba, velho. O cara levou dois, não. É... minha piada é uma arma. Luiz, tenta aumentar o brilho na captura, Luiz. Ai, ele já acabou pra mim. É... é a falta que eu faço, né? Defune One. Vai reviver ele, cara. Nossa, tem um cara embaixo dele, olha lá. Caiu rápido, ele joga mais uma. Caiu, manda uma piruleta. A caixa, a caixa agradece. É galera, eu me recuso a jogar sem o sopo, tá ligado? É, é difícil, é difícil. É difícil, é difícil. Eu tento muito. Eu tento muito, mas no final... Não importa. Eu tento muito. Eu tento muito. Vou mostrar pra vocês então. Beleza, meus amigos. Chama os nós, os seus amigos. Volta pro lobby aí, guys, senão vai começar. É, volta pro lobby. Chautou o belo conto, o que é isso? Vamos lá, clã. Agora vai, hein. Pô, tava... Foi lá em lobby? Não, não, deixa que... Que moral, Souto, é essa esse Lacerda? Tá pensando o quê? Rodrigo Lacerda tá vindo a gente? Só mais 70 pra aquecer, segundo o Big Nothing Back. O que o Intact vê pra esse novo cenário de Rainbow Six? Com os olhos. Com a... Como assim? Com a BK. Bom... Eu juro que ia falar Burger King, cara. Projeto Burger King, cara. Projeto Burger King aí. Projeto Burger King aí. Tô dentro. Tô puxando. Puxa. Cara... A gente tá... Como é que tá o... Você aí que... Vocês acabaram de ganhar o torneio? Tá marido, né? Tá marido, né? Faz dois meses já que vocês ganharam o OH? Faz um mês. Um mês. E pouco. É... Você que é... Já é... Mas que a gente tá refazendo as perguntas, eu não posso, né? Que a gente... Eu gravei uma coisinha aí com Intact, uma coisinha bacana. Como é que? De Pixel? Vamos ver daqui a pouco. Mas não saiu ainda, né? Hã? Não, não saiu ainda. Não saiu ainda. Mas pode perguntar de novo, quem sabe não mudou de opinião. Não, eu vou perguntar porque todo mundo pergunta pra mim. E eu não sei responder porque eu não sou pro player. Mas é óbvio que eu converso, né? Fala, pô... O que você acha do novo meta? Cara, eu tô com medo do próximo agora que vai ter a... Clássico com shield na defesa lá. Tô com medo desse personagem. A Clash. A Clash. A Clash. A Clash. Ela vai abrir o escudo? Não, eu tô pensando ela e o Blitz se batendo assim, se empurrando, tipo... E o Montanha também. E o Montanha. Que louco que vai ser, mano. Ela vai abrir o escudo e vai começar a... Vai ser a primeira classe com... Com escudo, né? Da defesa. Ixi, que eu fiz. E o escudo que dá choque ainda. Iiiiih, Gabriel. O meu... What have done? O meu único medo... Dessa operadora de defesa com escudo é o quê? Lysion. Ela. Arame. Jäger. Escudo. Acabou, velho. E ela consegue deixar o escudo num lugar, será? Não sei. Eu não sei de nada, galera. Infelizmente, não manjo nada, né? Do... Sabe sim. Para de mentir. Não sei. Eu acho que tá tendo omissão aí, galera. Fato. Eu não sei. Vocês vão saber. E o Cefed. Vão saber em breve tudo aí, né? Final de semana agora, né? Final de semana rola lá. O escudo com choque vai ser muito louco. Porque, tipo, para você caçar os lurkers é difícil. Imagina com o escudo protegendo, tá ligado? Ó, eu não jogo competitivamente. Eu nem tenho nível para isso. Mas eu como espectador estou gostando muito de ver o esquema do PicBan, velho. Eu acho muito massa. É, o PicBan tá muito legal. Tipo, quebra muita coisa, assim, velho. E é legal que o PicBan é para você e para o time, né? Então, tipo, para o oponente, né? Sim. Você acaba criando o seu meta, tá ligado? É. Vai criando mini-metas, assim, a cada partida. Eu acho muito legal, cara. Então, isso é bem legal. É óbvio que, né? Quando você já tem uma tática ali formada com uma line-up de personagens, e daí, porra, banha os dois ali, os quatro, sei lá, que você vai usar. Aí deve azedar, né? Para vocês. E é muito bom para counterar, tipo, os times, a gente sabe, ah, os caras, tipo, são presos na tática com um X operador. Vão banir e os caras ficam meio que sem saber o que fazer, entendeu? Eu quero que lance logo o meu operador aí que eu dei ideia. Ah. Que é o operador brasileiro anti-drone, já viu já? Não. Anti-drone? É. Ele bota a toalha embaixo das portinhas. Daí não passa droga. A toalha molhada que aí dá um cu. Coloca aquelas cobrinhas, igual tem na casa. Ah, eu acho que o PikBud diversificou o jogo, né? Era muito automático, eu acho. Tipo, tinha um personagem que com certeza ia estar, né? Sempre. E forçou os times e os players a estudar ainda mais o jogo, né? Para ver o que pode fazer. Gabriel, a sua toalha? Com certeza. Tipo, não só estudar, mas também se aprimorar em outros operadores. Tinha muita gente que só ficava em... Saída... Ela fala aquela frase famosa de palestrante. Saída da zona de conforto. Isso. Gabriel. Oi. Faz bonito que sua mãe tá assistindo. Manda um salvo pra ela. Oi, mãe. Manda um oi pra minha mãe. Ela gosta muito de você. Um beijo pra mãe do solto aí. Dona Adriana. Dona Adriana. Beijo, mãe. Tá assistindo aí, a gente dá uma afidada aqui, mas... Ó, mãe. Inclusive, mãe, chama se o pai estiver em casa. Meu pai é uma das pessoas mais viciadas... Isso é verdade. Mais focadas no game. Mais focadas, né? Do primeiro Ghost Recon, cara. Ele jogava o primeiro Ghost Recon no meu Xbox. Que da hora. E ele demorou uns seis meses pra passar da primeira fase. Ele chegava, morri... Todo dia eu chegava do colégio e ele tava jogando. E aí ele tava morrendo no mesmo lugar. Eu adorava. Ô, Kiko! Vamo lá, clã, foco! Dona Adriana. Esse mapa aqui vai ter gente com palo lá em cima, eu achei. Vamos esperar o drone, que esse que é o segredo, entendeu? Quem se vê primeiro aqui é que ganha. Dá uma olhadinha no Higher Ground, né? Como sempre. Aqui no meio dos trens, que os caras dão umas ruchadas loucas, às vezes. É, eu tô com medo dos caras virem por baixo aqui me pegarem. Provavelmente os caras rucharam tudo pras casas, guys. Aqui na montanha, na esquerda, não tinha ninguém. Tá clear, não tem ninguém. Eles devem estar por aqui, cara, comigo já. Eles estão tudo nas casas já, véi. Azedou pra nós, hein? Os caras são... Azedou, gra. Táticos. Ai, eu vou tomar tiro. E agora? Ai, eu vou tomar tiro. De marcada. E agora o drone guide. Agora é esperar os caras atirarem na gente. Entendeu? Puxa o binóculo aí, véi. Vai tentando... Ó, eu fui marcado, o cara foi marcado de supetão ali. É recruta, hein? Eu tô tendo... Uff! Quem tá tomando? Quem tá tomando? Cabecinha... Meu santo deus, eu quase faleci. Tem um pra cá também. Tem um pra cá, morreu? Ninguém morreu? Não, não, eu tô viva. Ó, teve um que recuou lá pro... Puta, ele restou o cara. Os caras estão todos espotados ali, ó. Os caras estão todos espotados ali, ó. Os caras estão todos espotados ali, ó. Estão fechando. Olha lá o maluco ali, ó. Estão fechando. Estão fechando. Estão fechando. Estão fechando. O cara morreu, gente. Peguei o smoke. Que isso, véi. Os tiros não tão pegando nesse amigo. Tem um atrás. Tem um... Ai, atrás de mim, cara. Eu vou lá atrás dele. Cara, ele tá muito meado onde tá. Tem um aqui embaixo. Peguei o sniper. Boa. Boa. Peguei o outro. Boa. É isso. Tu tá começando, guys. Quer me restar também? Calma aí que eu vou restar que eu tô shipzado. Olha a minha vida. Cadê? Não sei de onde. Ele tava muito perto de mim. Ele vai restar todo mundo, cara. Tá ali, ó. Cadê o cara? Ele tava muito perto de mim. Eu vou tentar salvar. Ele tá de rifle. Não tá de sniper, não. Tá de assalte. Não tá de sniper, é. De longe, ele não é um problema. Lembre-se onde os caras morreram. Tá na rua. Tá na rua. Olha lá, ele lá, ó. Acabou pra ele. Ó. Ó. Tá sangrando, tá sangrando. Ele restou, ele restou. Ressou, restou. Ressou, restou. Tá sangrando. Relaxa, o cara vai vir na caixinha aqui. Vai, vai. Vai morrer, vai morrer. Tá lá em cima, cara. No corpo do intacto. Cuidado que ele vai dar cara. Uhum. Ó, ele tá te vendo já. Só aguardar. Muito sujo, olha lá. É. Acho que ele tá aqui, ó. Ele vai ser obrigado a fazer isso. Fica num lugar que você... Você possa ter cover, cara. Olha, gente. Só... Cabeçota. Tá lá com o cara. Lá no corpo do intacto. Vamo aí. Olha... A ousadia. A galera tá chegando na ousadia. A ousadia. Puxando. Olha o passinho. Esse é o que tá de sniper? Escutei o passinho do Romano. Não. É isso. Foco. Foco. É... Easy peasy que fala. É. É isso aí, Cacá. Ó, o Texuque falou que pra você experimentar outro hip também, porque ele é mais preciso e tem menos bullet drop. Eu acho que o que me ferrou ali foi o bullet drop mesmo. O bullet drop é muito louco, né? Eu tava acertando na cabeça do cara. Nossa, você vê a bala caindo assim. É muito massa o bullet drop desse jogo, velho. O... O bullet drop do... É que eu percebi que essa SR aqui, ela é boa pra dar uns quickscope também. mas eu vou testar a MSR. Bem, eu vou usar o Sentinela com a sua setcon aí. Vamos lá. A Sentinela. Também só tem Sniper. A Kai é a única de rifle, hein? Ó, o Texuque falou que de Sniper o pai manja. Galera, ruxando. É... Continue dando as dicas aí. Passem as calças, galera. Pessoal, lembrando que todo mundo pode baixar, quem tem Xbox e quem tem PC, pode baixar o Trial de Ghost Recon pra jogar de graça por 3 horas. Então você pode baixar e experimentar o Ghost War. Se você curtir. Manda bala. Eu duvido você não curtir, mas... É difícil mesmo. Ó, eu tô indo com o Pala. Pakur! A Kai tá indo com você aí. É intact. Beleza. E eu tô com a skill lá que eu atiro o Satcon. Que todo mundo que passar numa certa área ali vai ser marcado. Oh, esse é bom demais. Eu vou usar. Se vocês tiverem noção de aonde mais ou menos eles estão, me avisem. Vocês podem estar lá no high ground que eu tava. Vou dronar. Ó, cá dronando eu já. Drone. Drone, tá do céu. O rio? O rio? O rio? Esse aí já vai pra vala, já. Ah, ele tá se escondendo de mim. Aí é triste. Opa, marquei outro. Tem um comigo aqui. Soltão, repete comigo. Pra ele o quê? Acabou. Top. Eita! Perdida e vista. Tá atrás da casa. Cuidado com os caras roxando aí, fala. Aonde, cara? Consegue dar uma marcada? O quê? Tá atrás da casa, não sei. Tô meio que nas costas aqui, assim. Nossa, eu tô tipo total... Tá na minha costa aqui, na minha direita. Vai reviver o cara. Vai não, vai não. Boa. Dá pra me salvar. Tá vendo alguém? Manda o quê? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Aqui, aqui na casa. Na minha frente. Nossa, tá nas costas, velho. Lá nas costas, lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Intext. Marquei aqui, ó. Caraca, mano. Aqui na casa tá te atirando. Nossa, não deu não. Eu não aprendi esse bullet drop ainda, né? Não, você vai pegar a mãe, vai pegar a mãe. É que eu acerto na cabeça do cara e nada. Tem que mirar mais pra cima. E às vezes tem que calcular o cara correndo também. O cara tá morrendo. Essa foi... A gente foi surpreendido ali, pá. Como? O cara chegou por trás. Tá bom, tá bom. Porque a galera... Eu já percebi o time deles... O time deles... Como se diz? Eles rusham pras casas ali, velho. Cara, eu vou de desbravador, velho. Sete mares. Desbravador de Sete mares. Como que esse tiro do intact não pegou, velho? Você viu? Meu Deus do céu, cara. Mãe de droga. É a maldição dos 60 Hz, eu tô falando. Pro player, depois que joga no 144, não consegue mais jogar em 60. Não volta mais, né? Não volta. A bala faz curva. Faz curva, mano. Os caras viram o chute do Tsubasa. Vamos lá, let's bora. Let's bora. Valeu, galera do Twitch, galera do YouTube, galera do Facebook. Muito obrigado a quem tá assistindo. Lembrando que hoje temos ainda presente. Ah, e temos médico agora, não tem nem erro, mano. Eu vou me infiltrar no meio das casas ali, velho. Eu vou ali na... A sensibilidade ainda tá meio alta. No beco do Tião ali. Cuidado com os ruchadores. Subi no high ground aqui. Eita porra. Não, eu apertei sem querer pra sair, droga. Eu faço essas vezes também. Ah, bosta. Tem uma casa ali, Sato. Já achei um comigo. Aonde? Tem um pra ali, ó. Tá aqui em cima... um aqui em cima comigo. Um. Tô atirando... Tem aí, Ká. Cuidado. Boa! Boa, Ká. Caraca. É, o nome disso aqui é Team Preyson. Nice, Ká. Puta, eles vão dar a volta lá por trás. É, eu tô achando que eu vou ser pego de surpresa aqui, mano. Cuidado, Ká. Você tá aberto a caça lá pra baixo. Peraí, intacto. Peraí, intacto. Peraí, intacto. Peraí, intacto. Peraí, intacto. Tô sentindo a maldade aqui, véi. Tô binoculando. Deixa eu... eu vou tentar tirar a cover daqui, intacto. Peraí. Tornando. Boa, vou só aguardar. Oh, tô marcado. Tengo aqui. Opa. Ó lá, tá marcado. Dentro da casa? Sai na rua, na rua. Aqui. Marquei. Opa. Tá perto da gente, hein, intacto. Pegou? Acabou? 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 Boa. Boa. Boa, cal. Bem, eu vou guardar o caixão desse cara aqui, intacto. Oi? Vou ficar guardando o caixão... opa, tirou. Ah, já achei ela, tá lá. Restou lá, restou lá. Restou? Não restou não. Ele tá querendo restar. Tá restando. Tá. Lá na frente, hein. Nossa, esse aí... Boa, acertou. Nossa, esse aí... Boa, acertou. Boa! Acertou! Cara, agora eu não tô me pegando, mano. Que que é isso daí? Uh, boa! Ae, boa! Ae! É isso aí, lembrando que a da follow no canal você ganha já 20 pontos, galera, pra você concorrer aí ao nosso Ghost Recon Wildlands, né? A gente tá jogando aqui com o esquadrão, olha lá, a gente tem que liberar umas poses, cara, nas caixinhas lá, pra ter umas poses tonight, né? Tem um lugar que fica assim. É, eu já vi o cara fica assim. Você ganha as caixinhas, aí você tem que ir abrindo lá, igual no... Mas como que ganha as caixinhas? Então, você pode ganhar ou comprando os pacotinhos ou com prestígio. Lá na loja. Nossa, os tiros do intacto não tão pegando. Você tá vendo? Você tá vendo que bizarro, velho? Eu vi, velho. Tá fazendo carro, mano. Tá com... É a maldição, hein? Não, é a distância. A hora que a bala vai pegar no cara, acaba a distância da hora e ela cai no chão. Que isso, velho. E aí, Nedvaldo? E aí, pessoal aqui, o Thiago, o pessoal do Facebook, o Anderson com a gente também, o Marcos Coelho. Como é que eu vou nas configurações aqui? É, galera, quem tiver com o jogo em casa, é só procurar lá a partida. Que no PC... Essa que a Paula tava falando que cancela a busca. Ah, tá. Que a gente joga com vocês, velho. Aperta o homem. Não é o homem. Eu tenho um emoji aqui, que é o silêncio. Acho que é só dentro do game. Lezão de instantes. Opa, liberei mais um negócio de voz aqui. Vendo o Major e observando como os times de lá de fora estão se adaptando ao meta. Você acha que a bootcamp está preparada pra DreamHack Montreal? Cara, é uma coisa que a gente só vai saber quando a gente estiver lá, tá ligado? A gente olhando os jogos, a gente não vê muita diferença, tá ligado? É mais a questão dos caras jogarem mais solto, assim. Eu acho que os times BR, eles entraram respeitando demais, tá ligado? No Major. Então eu acho que, tipo, quando você entra meio que batendo de frente, que nem foi lá em Atlantic City, tá ligado? Os caras jogaram mais pra se divertir, tipo, jogaram meio que no Yolo, assim, e deu muito certo, tá ligado? Porque eles não ligaram. Jogou estilo BR, né? Jogou estilo BR, entendeu? Qual moto vocês querem? Vamos ver. Pode ser... Sabotagem? Sabota, sabota. Vamos lá. Um bom lugar. Eu acho que é acessibilidade, Opala. Será? Acho que é, velho. Acho que não, pô, porque tu tá mirando os caras, velho. Em casa os tiros pegam, né? É que você tá jogando com outra classe agora, não tá? Não, não, é a mesma. Ah, não? Isso aí. Só vou mudar as configurações, vou mudar, vou colocar um pouco menos de sense. Bem, eu vou ser vida louca e vou ruxar aqui, galera. Vou pegar assassino. Vectorzinha, hein? Vectorzinha da mira. Vectorzinha eu não piquei demais. 100% vigor. É tipo eu, cara. Como sem parar. Teve um dia desse que eu tava jogando, joguei contra uma Ela, joguei contra uma Ashe, uma Valk. Ah, sim, tem as skins do Rainbow. Tava de graça. Não sei se ainda tá. Pra você... Pegar, não. Você vai na lojinha lá, detém os pacotes em destaque. Detém lá do Rainbow Six, só clica e ele já ativa o automático. Olha, eu vou com o Chakra. Tá, eu vou... Não, tem o cheiro é feio dele. Vem um comigo pra direita aqui no 2. Tô indo, tô indo. Eu e a K, fechou. Tá, eu vou lá com o... Ticatum. Ticatum. Beleza. Eu mudei um pouco a sense aqui, vamos ver se vai dar bom. Vai dar bom, eu confio. Eu confio, eu também. Eu confio. Vamos atacar... Ai, não tem que defender, né? Eu vou ficar mais avançado aqui, porque eles não conseguem me marcar com binóculos. Se eu estiver muito perto dos caras. Então estarei aqui, ó. Deploying the drone. Estou ouvindo os passarinhos. Opa. Tira aqui do meu lado, hein. Atiraram no drone. Botei ele. Oi, tem dois lá. Matei um. Boa pala. Matei dois. Que isso, meu amigo. Ah, que a gente tá colecionando... Headshots. Headshotvers. Headshotvers. Mais alguém? Até agora nada, né? Eu acho que tem alguém aqui. Opa! Acharam? Olha lá, menino. Menino recrutinho. Cadê ele? Na base, eu aí. Ah! Matei o meu. Descomeu na base. Cadê? Cara, é muito legal. Eu acho que ele tá lá pro lado do Pala, galera. O meu lado? Não, o Pala tá lá, não. O que tá lá? Ninguém. Eita! Me mataram. Lá em cima, lá em cima. Dá a cara pra mim, que acabou... Apareceu ali, apareceu. Quase. Quem tá aqui, então? Eu vou puxar nele. Eu também, não sei você. Granada de flash. Toma, partiu. Boa noite. Ó, o cara aqui! Nossa, negador. Nossa, tá de doze, tá de doze. Perigoso, perigoso. Puxa nele. Nossa, como eu não matei esse cara, véi? Tá deitadinho aí, Intact. Tá deitado. Pode subir um pouquinho. Puxa pistola, Intact. Eu vou no Quickscope. Gué, dá merda. Tem que me salvar, Deus. Será? Será que eu salvo? Cadê ele, mano? É, acho que ele correu. Como eu não matei esse cara, velho? Tomei, salvei, tá salvo. Ah, ele tá ali ainda, véi. Ele tá enfiado na pedra aí pra esquerda, aí, ó. Aí, aí. Nossa, tomei. Meu Deus. Ele tava disfarçado de pedra, véi. Caralho. A hora que eu olhei, eu falei, mano, será que é um cara... Cara, como é que ele não matou? Cara, eu não matou. Eu sanguei ele, véi. Foi mal. Foi mal, foi mal. Que bom. Ninguém viu, né? Não dá pra ver, não. Acho que dá, acho que dá. É a mãozinha. Como que salta a granada mesmo? G. Qual? G. Três dias de barro. G. Você escolhe qual granada você quer no 4 e taca no G. Arremessa no G, né? Vou desbravador. Se o soquinho fosse remédio, o Intactis tinha morrido. Tô quase morrendo aqui. Tô com o soquinho da vitória, é verdade, cara. Tem uma coisa que eu não tô acostumado na vitória. Suquinho da derrota funciona. Derrota é suquinho na mesa, né? Quando eu jogava Street Fighter competitivo, Intactis. Eu sou um cara muito calmo, né? Se você me conhece, você sabe. Sim. Cara, é muito difícil ficar nervoso. Dá pra contar nos dedos quando eu ficava nervoso. Só que jogando Street Fighter ranqueada, né, sei lá, lutando pra subir no rank, eu ficava um pouquinho nervoso. Opa, achei um cara aqui. Ganando. Ah, não acredito que o cara me matou, véi. Ele te achou não. Tão os três na um. Tão aqui um. Nossa, ele tomou uma ali, não tomou não? Tão os três ali. Ai, comei, véi. Agora azedona. Dá pra me salvar, dá pra me salvar, Intactis. Peguei um, finalmente. Tem na esquerda, tem na esquerda, cuidado. Tá correndo ali, Intactis, bem onde eu mirei. Vim agachado. Eu aqui. Nessa direção que a gente tá mirando ali. Son of a bitch. Olha lá, olha lá. Atrás, atrás, atrás. Boa, boa. Perfeito, tá perdendo. Aí tem mais um com a K. Com a K aqui, ó. Ela tá vendo me ressar. Ele lá já era, o pele acabou. Tomou tiro de bala oca. Olha lá. Acertou, acertou. Boa. Olha os assistos. Tô marcado, por que o cara não tá marcado junto? Aí. Olha lá, morreu fedendo. Morreu fedendo. Agora é hora do... Eu vou avançar pro Rádio 1 lá. Tá, beleza. Não, vou captar o Rádio 2 aqui. A gente captura, a gente captura. É, beleza. Acho que ele defendia. Se o cara te der tiro, dou. Tá. Acho que tá aqui, Intactis. Ó, onde eu apontei lá. Quase a certeza que eu vi no lá, velho. Tá vendo onde eu pinguei? Uhum. Ó lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Caraca, que spot, hein. Nossa, velho, como? Acertei. Qual a chance? Não acertei. Tá a cara pra mim, bebê? Ela achou agora. Será que ele tá lá em cima? Tá, tá aqui comigo. Ah, eu tô só... Aqui, achei ele. Nossa, se liga. Vou trollar esse cara. Aham. Tá cego, tá cego. Tá cego eu? Aham. Que isso, velho? Cara, não morre. Você tá cegasso, velho. Era o Doc. O Doc ficou com a mão assim, ó. Boa, boa. Nossa, eu mirei na cabeça dele, assim. Ele deu uma... Ele deu só o lenzinho do Rainbow Six ali. Eu acho que de ontem pra hoje, nossa, eu nerfado essa 12 aqui, velho. Tem que gastar o pente pra matar, mano. Antes era... É verdade, né? Aí, ó. Tamo evoluindo, cara. Vamos, vamos. Eu construo meus filhos. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Nível 31. Nível 31. Nível 9. Aê! Tô dando 36, gente. Tô dando 36, gente. Bom, rapaz, o menos é Prestígio 2, né? Só Prestígio 2. Show demais, show demais. Mas, galera, e agora o jogo tá com o modo espectador. A gente já falou aqui em off pro Intact, né? Mas aproveitar que a Kata aí também. A gente quer esquematizar um showmatchzinho aí de brincadeira mesmo, né? Chamar a galera que joga... Que streama, que joga Rainbow Six pra jogar o Ghost War. E daí vai ser o seguinte. Eu e o Sarda, a gente não vai jogar. A gente vai ficar aqui, transmitir aqui do nosso estúdio. E a gente vai narrar a partida. A gente vai entrar de modo espectador. Vocês vão estar jogando. E a gente vai narrar uma brincadeirinha aí. Como se fosse um competitivo, né? Mas na brincadeira. Então, a Kata já está convidada. Se quiser fechar seu time, cara, chamar mais uma galerinha. Aí, daí fica... Porque o Intact e o Pala, eu sei que já estão com... Eu, o Pala e o Lipe, a gente tá trajardando. Então, dá pra fazer o seguinte. Dá pra gente fazer os times, times contra times, né? E depois dá pra fazer um mix, né? Galera, todo mundo contra todo mundo, assim. Faz uma mistura. Fechou? Fechou. Eu tô dentro. Não sei vocês. Tá bom. Tô dentro. Vai ser Elimination. Vamos ver. Ih, esse mapa é brabo, hein? Ruínas é difícil, né? É... Pois é. Ó, sabe quem tá no chat, o Pala? Hum? Black Goy. Oh! Black Goy que a gente pega nas ranqueadas. O único PT que a gente achou na Ranked, velho. Os caras, bora pra Ranked. Bora pra Ranked. Ó, o Duda tá aí também, lindão. Ó, o Duda. Eu chamei ele também. Vamos, cara. Dá pra gente fazer uma personalizada. Saudades, Duda. Pô. Faz muito tempo que eu não jogo com o Duda. Pô, faz tempo que eu não jogo com ele também. Você acredita que a gente tá pra marcar de jogar um Rainbow Six até hoje, mano? Nossa, não. Eu já joguei com ele no Rainbow Six. Eu joguei só na época que teve o campeonatinho da Dex. Eu nem lembro nenhum nome. Dex for Fun. A galera tá pedindo algo. Faz tempo. Vamos jogar Ranked. Vamos jogar Ranked. Ó, o Texu que tá aí também. O TV Jaco CS que ia jogar Ranked. Agora a gente pode jogar. É complicado porque eu estou debilitado. É... Mas lá em casa. Lá em casa. Lá em casa. A galera hoje tá querendo dar um pau em nós ao vivo, hein, Tati. Ué, eu tô sentindo isso, velho. Em casa eu abro uma livezinha e a gente sofre ao vivo, mas pelo menos... Nossa, esse mapa é osso demais, velho. Esse mapa é bravo. Opa, acho que achei um aqui, hein, Kla. Esse aqui foi aquele que o cara ficou trolando a gente lá? Foi. Não, 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 não. O Zé Moitinha lá. Nossa, eu já tô tomando já, filha. A treta é aqui. A treta é aqui o item em mim, meu bom. Hit down on fire. Aham. Shit. Lock them down. Nossa, velho. Já? Tomei, nem vi, filho. Esses caras tão bravos. Ah, matei? Não, morro. Caraca, foi muito rápido isso. O que aconteceu, mano? Meu, os caras vão me comer aqui. Ah, eu matei o meu, olha lá. O meu tá fedendo, quer dizer. Fedeu. Pô, eu vou botar essa bala oca também, velho. É muito bravo, mano. Olha lá, irmão, o cara tá bravo, vai me xingar. Ele mandou limau. Manda laranja pra ele. É limau. Espero que eles não tenham me visto. Pelo aqui. Vou contar ressar vocês. Só vai. Meu drone médico. Só que ele tá descansando. Não, só área. Não tem tempo. A noite foi pesada. Tá ressarqueado. Ó, tá vendo esse barulho da floresta? Ixi, agora zedou. Os caras estão numa torre de reconhecimento. A intacta é você mesmo que vai ser ressarbe. Ressou, né? Ai, papai. Nossa senhora, no último frame, velho. Que erro intacta? Ali na árvore intacta. Aqui, ó. Puta, já vi, já vi. Boa, lindo. Peguei um. Pra trás do outro lá, a intacta. Acho que dá pra me salvar agora. Dá torre, eu acho, hein. Vou correr, vou correr um pouco. Deixa que eu salvo. Deixa que eu salvo, que eles vão tirar em mim. Você pega o... É, o negócio é a gente se reposicionar. Tem aqui, tem aqui, hein. Tô numa pedrinha safe brabo ali. Ai, tá lá. Aqui, 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 ô, Tzoto. Tá na árvore aí. Tô enxergando nada. Olha, arrestou o cara ali, ó. Ai, que ele punta pra enxergar. Direita, direita, direita. Nossa, tinha um... Esse mapa tem muita planta, velho. Esse mapa, é. Um doido na direita. A gente tem que... Esse mapa aqui, guys, a gente tem que ir com... A gente foi com muita sede ao pote. Eu tenho a impressão de que os caras se posicionaram melhor também. Não, não. É, cara, esse... Não, mas aquele lado lá tem vantagem. Ai, eu não sei o que eu faço, velho. Quanto que a gente muda pra aquele lado lá? Agora. Agora a gente vai sair do outro lado, né? Agora é desse lado. Agora é desse lado. Eu vou puxar o sentinelo. Agora é on-shot, uma tequila. É, desse lado. Vou tentar pegar o... Pegar eles... Com o sentinelo. Tacar lá o... Vamos sim, Black. Vamos sim, cara. Me adiciona lá, Soto Belo. Soto Belo. Com um T e dois L's. O meu é intact.bootcamp. Vamos lá, clan. Vamos que eu confio. Você não colocou o Ubi no Soto? Pois é, porque o meu é véio, mas eu vou pôr, Ubi. Ah, mas a galera já... Ahn... A galera já... É o quê? Elimination, né? Isso aqui. Opa. Cara, eu vou tirar esse negócio aqui do lado. Onde que eles estão nascendo? Aqui pra trás, aqui, ó. Bem. Vou dronar. Vou dronar. Dronar à direita aqui, cá. Pra onde eu tô indo, por favor? Aqui é onde? Olha lá. Ai, 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 ai. Me acharam, velho. Como, velho? Já? Não, eu tava escondida. Pois é. Mano, os caras jogam, hein? Moleque, tão dando a vida, velho. Eu não virei. Aí, ela fica... Na árvore, árvore. Na segunda árvore, nessa frente. Essa? Ué. Matou? É, esse aí tá chorando já. Ahn. Tá melado. Vou ressacar, hein? Boa. Vou ficar junto com o palo aqui, né? Caramba. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, tô sofrendo ataque soviético aqui, meu bom. Que que é isso, cara? Olha, eu só tô... Volto para a área. É, cuidado, não vai ser do mal. Coloca, coloca a clay nesses corpos aqui, Intactão. Coloco. Cadê? Cadê os corpos? Aqui, ó. Tem um aqui nessa árvore e um ali na esquerda. Tem aqui para a esquerda. Ih, eu joguei nade. Como é que troca? É o quarto. É o quarto que troca, né? É. Onde que tá? Botei, botei. Eu vou colocar um minuto aqui. Olha lá. Assis! Vacilei, fiquei comendo o cara. Mano, eu tô vendo ele espotado, mas eu não vejo o corpo dele. Olha lá, agora tá vendo. Nossa, o cara tá lá na torre. Olha, ele acabou. O cara na torre acabou, velho. O cara na torre acabou, velho. Não, calma, calma. Na torre, tá na torre, cara. Nossa. Ah, morri pro outro de lado, velho. Eu tô machucado. Matei, morreu. Matou e morreu. No flick. Ai, 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 ai. Agora, o X1 da morte. Meu Deus. Vai pra me salvar, cara. Me salva, cara. O cara tá nessa torre aqui, ó. Não, não, não. Ah, ele tá atrás. Não, não, não. Se esconde, se esconde. Aí. Ele tá sozinho lá. De trás você consegue isso, ó. Tá que eu tô de rifle, é foda. Ele tá te vendo, ele tá te vendo, cara. Ai, na barriga. Eu tô de rifle, vai cotear. Não, de boa. Foi quase, cara. Foi quase. Foi quase, foi quase. Nossa, eu sofri um ataque soviético ali, velho. Pô, era tanta granada e nego correndo que eu falei, o que que é isso, velho? Olha, eles estavam tudo de verde, cara. Os caras são espertos, cara. Todos os personagens de verde com guile. A gente lá, eu tava de boné azul e... Isso é um aviso do Flamengo. Tava vestido de um frentista. Ai, ai, ai. O Patrick falou que tá confundindo toda hora a voz da galera com a voz da personagem no jogo. Vamos que vamos. Eu confio. Também, também. Eu tenho que achar a minha classe ainda, cara. Não, esse mapa aqui de iluminação é maneiro. Vamos, vamos. Ah, os mapas são diferentes. Então, o que a gente tem que fazer, né, isso é alto nível, é você ter... Porque você pode criar, personalizar a roupa do seu personagem, né, e você pode, por exemplo, criar três loadouts. Um pra neve, um pra deserto. Sim, é. E um urban. Aí é o foco. Aí é o vivendo o game. É, eu não queria falar assim, mas eu tenho. É, assim, eu tava brincando ontem e resolvi trocar de roupa, sabe, sem querer. Sem querer, né? Quando eu vi, tinha criado três loadouts. Quando eu vi, eu tava meio colorido. Eu só tenho baguncinha, cara. A gente... Nossa, lembra do baguncinha, só? Cadê o baguncinha? Cadê? Aqui é o baguncinha. É o baguncinha, tá bom. Parece mesmo, é igualzinho. A gente fez uma live da baguncinha, eu e o Bala, todos os nossos bonecos eram baguncinha. A gente personalizou todos como baguncinha. Ai, ai, ai. Essa é dor de noite. Não, não, não. De noite queimou. Ô, Luiz. De noite a gente ataca igual a sobre-escuridão. Cara, se eu for aumentar, fica ruim se eu aumentar. Por que ele não brilha? Porque ali na tela tá... Porque ele aumenta o contraste também e fica uma bosta. Dronando. Eita porra. Vixe, tem drone morteiro. Dronando. Ah, morri, velho. Da onde? Da onde? Tá, cadê você? Tá indo essa pedra. Fodeu, mano. Tô morto já. Acho que tinha dois caras ali comigo. É, eu atirei no drone e me ferrei. Nossa, tinha dois ali. Tá aguchando já. A gente deu muito azar, velho. Eu confio. É. Eu atirei no drone e o cara apareceu e eu tava, tipo, na ferrolhada, tá ligado? Aham. Não deu pra fazer nada. Pra mim acabou. Tá ali, cara? Tem dois. Olha, não faço ideia agora. Acho que tem um na casa também. Acho que não deu mesmo. É. Olha ali, solto. Olha ali, solto. Atrás da caixa, atrás da caixa. Nossa, quase falha. Nossa. Eita, dei. Falha do lado, tio. Contra esses caras aí, a gente vai ter que jogar um pouco mais recuado, velho. Porque quando você menos eu, o cara tá no teu pé já. Caramba, velho. Não, os caras jogam muito, cara. Olha lá, os caras tão... Mas vai dar boa. Vai dar boa, velho. Vamos dar boa. Eles foram todos juntinhos ali. Eu vou puxar o Drone Médico de volta. Soap McTavish. E vou usar visão térmica, cara, no meu Drone. Caraca. Eu acho que a cara não tem ainda. Acho que libera num nível X. Tem que eu parar lá no... Drone Médico? Não, não. É, com a... Não, não. A visão térmica pro seu Drone. Ah, é nível 10. É, nível 10. Quase. Eu acho que ainda não tem aquela munição de ponta oca. Não tem ainda. É só pra atiradora, eu acho, cara. Só pra... Ah, você tá de sniper, na verdade. Não, mas o Sentinela tem também. Ah, então. É que o Sentinela é da classe dos... Sentinela é roubado, velho. Tem uma metralhadora com bala oca, velho. Roubadaço. Ele tira dois tiros e já tá fedendo. É que o Leap joga o... Tô ligado. Aquela classe é muito OP, velho. Tá dronando, cara? Ah lá, o cara ali, ó. Eu vi os caras atirando. Acertei. Nossa. O drone está atirado. Freaky mighty. Cabecinha, cabecinha. Ah, o cara me acertou, velho. Que isso? Dá pra me salvar, cara. Ali, ali atrás, cara. Nossa. Não dá, mãe, não. Corre. Espotado, espotado. Vou te salvar. Deita aí atrás essa negativa, senão você vai tomar tiro, cara. Boa. Man down, man down. Nossa. Nossa. Valeu. Relaxa que eu salvo a cara. Ele é o cara? É. Olha a cara. Esse maluco é muito bom, velho. Eu tava negativo ainda. Tava. Eu não tô vindo uma porra nenhuma. É, eu vou ter que sair daqui, senão vai ter como... Vou salvar a cara. Não, distrai ele aí. Distrai aí que eu vou ter que salvar a cara. Eu tô estraindo. Ah, morrer. O cara rushou? Eles tão marcando. Vem um da casa. Vem um da casa aí. Da direita. A melhor coisa é você ficar parado, Tactão. Deixa os caras rusharem e tu vai matando um por um. Eu não tô enxergando mesmo. Olha lá. Não tô vendo. Tem drone, cuidado. É, daqui eu não vou conseguir. O Souto tá vivo também. Tem um cara aí com você. Não recarrega automático. Fui atirar no cara e não carreguei. Vou tentar arrestar vocês, cara. Ele tá mais perto. Tem dois caras na casa aqui, ó. Nossa, olha o que ficaram ali que tão, velho. Tão marcando o corpo. Tão jogando o campeonato. Nossa, a granada. Eu caí no meu fio ainda, velho. Tropezei o meu fio ali. Nossa, cara. Orra, velho. Caralho, os caras tão no foco, velho. Tinha um de branco agora. Mas é certo, né? Tinha neve ali. Então, vou procurar uma partida aqui. Não tá tudo pra enxergar nada, mano. O único que eu acertei, acertei ali. Se tivesse com aquele bagulho que sangra lá, eu teria morrido. Ponta oca? É, ponta oca. Eu vou sair com o grupo pra procurar uma partida. Pra jogar com gente diferente. Não, porque a gente tá perdendo. Mas é pra dar chance, né? A galera no chat quer jogar. Pessoal, procurem lá, hein? Uma partidinha de Ghost no PC. Se vocês encontrarem a gente. Ó, o Andy Louco tá aí também, velho. Andy, me manda convite, cara. Andy Louco joga direto com a gente. Ele jogou com a gente também, não jogou, Paula? Oi? O Andy Louco. Ele joga direto, Andy Louco. Deixa eu ver se eles me adicionaram aqui. Ah, o Andy Louco já me adicionou. Não lembro. Jogou ele, o Davis, o Octane, um negócio assim. E o Noturno, não é? É o time deles, é esse aí mesmo. Andy Louco deve ter caído contra ou no mesmo time, sei lá. O Sarda tá aqui no chat também, falando um monte de coisa. O Sarda tá falando do Drácula do Brun Stoker. Leia um livro. Qual o livro? O Universo Indicanto. Tá puxando partida? Não. Ah, não, só pra saber. Ó, vê se você consegue comprar alguma coisa aí, intact. Uhum. Um pão, um iogurte, uma paradinha assim. Pô, eu queria uma munição de ponta oca, velho. Munição de ponta oca. Tô sentindo que é o que faz a diferença. É o que tá faltando uma ponta oca na sua vida. É. Nossa, cara. A gente não... Bem, eu vou chamar os caras aqui, dá pra gente fazer um personalizado, cara. Ó lá, onde o louco já tá com uma partida. Deixa eu ver. Se eu consigo entrar com o grupo, será? Uhum. Se não, eu entro lá e chamo vocês. Chama aí. É. Boa. Beleza. Beleza, chefe. Vou chamar aqui. Cara, eu tô com uma mania de chamar todo mundo. Chefe? Aham. Eu tenho... Aconteceu. Só aceitá-la. Ah, tá. Vou jogar minha saideira, taclam. Beleza. Ih, esse BRGF, Andy Louco, olha o que o Lipe odeia. A gente joga muito, né? Eles tão vendo aqui, tão assistindo a live, o Diário da Live, falar com a gente. O Black, o Andy Louco. Pode crer. E aí, galera, beleza? Como é que eu falo? E aí, é o tio aqui. E aí. E aí. Qual mapa pode ser? Sei lá. Se tiver menos mais... E aí, Blackizão? Vamos brincar, vamos brincar. Beijinho, Palamidas. Oi, Edizão. Surrave, mano. Suave? Ô... O Lipe não tava com raiva de mim, não, pô. É outro, ele já descobriu quem é. Ah, é? É do seu time. Bora, pode ser qualquer um. É, pode dar play. Pode dar play, pode dar play. Eu não sei falar dentro do jogo. É o tio, o Dodo 1. É o tio. Pode dar play aí, galera? Pode. Vamos que vai dar vida, velho. Dá um skin de um contra esses caras, perda três drones. O bagulho não vai ver tudo. Vamos lá. A agulha foi muito sininho. Tão jogando a galera do chat aqui, hein, pessoal. Tão jogando o smokão agora. Não sei que mapa é. Não, 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 não. Peguei a classe errada, deu tempo. Deu? Vamos, velho. Vou puxar o pé. Cadê a cara? Não, não. Calera. Foi, 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 foi. Onde é baguncinha? É o ferro velho? É. Ixi, esse mapa que é brabo, hein. O ferro velho é aquele que você já começa na trocação? É, e os caras, não, é o que os caras correm pra casa do meio. Eles vão correr tudo pra casinha do meio, de dois andares, velho. Vai por mim. Vai por mim. É. Vamos que vamos. Acho que dá pra trocar. Será que não é uma boa? Cadê a marca? Não sei que vocês não alcançam, né. Aquela ali? É, só que é atrás dela, a de trás, tá ligado? Olha lá, um drone. Eita, migração de rox. Alguém saiu? É, apareceu que é interno. Ah, o cara saiu. Batei o meu, hein. Vamos lá. Estamos aqui no cantinho. E o solto com a blusa xadrez, né? É, então. Baguncinha. Tá de baguncinha. Guys, o foco deles é essa casa aqui, ó. A gente joga PC. Nossa, eu estou mal posicionado. Eu também, estou horrivelmente posicionado. Marquei um. Boa. Eles devem estar... Meu Deus do céu. Porra de balinha. 4x2 já conseguiu. Ah, um caiu. Eu estou tomando, não sei nem de onde. Está em cima da casa lá, velho. Nossa, tomei. Meu Deus do céu. Dá a cara aí. Dá a cara aqui pra mim. Nossa, soltão que tomou uma coisa no meio. Agora eu não sei onde está o outro. Mas estou marcado. Eu também não sei não, velho. Só ressar, só ressar que é sucesso. Cadê você? Você está lá? Vou ressar aqui. Acabou a minha fúria de batalha. Correu o carrinho de mão ali? Carrinho de mão. O garmanta morreu. Ô, louco. Estou sozinho? Não, o Paula está vivo. Estou aqui na equipe pra ele. Obrigado. Olha, olha, olha. Marquei, marquei. Você viu ele, cara? Vi, está no meio da rua. Eu estou rushando, hein. O meio da rua é bem louco. Ele salvou. Eu vou ressar a cara. Salvou o cara que você matou, soltão. Lá em cima. Ai, puta merda, velho. Tomei um tiro. É, aí complica. Aí complica. Caramba, velho. Que rápido isso aqui. Que é um M16 esse? Está em cima da casa. Em dois. Vamos ver. Em cima, em cima. Em cima. Vai, fala frio. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Caralho. Bomberman. Que bomberman. Eu não sabia. que pega o tamanho assim, não, velho. Eu também não, velho. Esse cara aí, como que é o nome do maluco lá que joga basquete? É o Kobe? É o Kobe Bryant. Esse é o Kobe, mano. Fala, meu querido Neto. Cara, a gente joga no PC nessa config atual. Mas a gente adora console. Inclusive, todas as outras temporadas foram inteiras só nos consoles. Inclusive, eu já tive que jogar o rembolsinho do console. Na verdade, a gente está dando uma diferenciada para jogar um pouco no PC, porque a gente jogou todas no console. Será que eles vão? Mas a gente joga no console sim, cara. Inclusive, jogamos ontem no console. Jogamos no PlayStation 4. Será que eles não conseguem entrar, velho? Já voltou. O primeiro que saiu lá e o outro... Voltou? Não vou de baguncinho, não. Não vou de... Desbravador. Depois dessa eu vou sair que eu tenho que me produzir. Comprei um cílio massa demais. Um cílio? Um cílio massa. Onde? Onde foi o jogo ou foi, galera? Você falou aonde? Nossa, você nem... Cara, eu tomei... Eu buguei também. Eu buguei, relaxa. Eu dei uma bugada aqui, velho. Cara, é... Cara, é... Buga demais a cabeça, velho. Eu já falei para a Ubi me contratar. Se você falar captando o ponto de acesso, sinal de ponto de acesso, vai ficar igualzinho no jogo. Aonde? Marquei um. Marquei um. Foi você que falou? Aham. Ah, tá. Tô perdendo o contato do drone. Marquei outro. Tem um aqui na casinha, aqui, ó. Tem outro aqui. Caraca, que susto, Itachi. Botei uma mina, botei uma mina. Vem comigo, ó. A pin down. Morri, já. Tá aí mesmo, Itachi. Olha a vida, olha a vida, olha a vida. Tá descendo. Dá para varar, cara. Vara tudo isso aí. Vara tudo? Olha o outro cara na outra casa. Eu vi, eu vi. Caralho. Ah, mano. Esse cimento tá tirando, velho. I got you. Olha lá. Restando. Ah, mano, a moral é o Kobe Bryant. Oh, caralho, velho. É o Kobe, cuidado aí, velho. Tem um cara aqui na frente, cara. O cara tá aqui. Isso, isso. Ele tá aqui ainda. Ele tá marcando? Olha lá, ele lá. Eu acho que tem dois esse prédio. Ah, ele tá aí em cima. Frag out, frag out. Ele consegue me dar cover aqui? Aí mesmo. O cara tá tirando pra caralho, velho. Que que é isso? Nossa senhora, velho. Cadê, cadê? Eu nem sei da onde, filho. Lá. Acertei ele. Ah, mano. O que que é isso, velho? Cara, vou tentar te salvar. Não sei onde estão os caras. Grenade! É o Castle, velho. É o Castle? É, velho. Cara, tá de Castle lá. Me arregaçando uma bala. É o nosso lado esquerdo, cara. Tava aqui, ó. Quantos grãos os caras tem, velho? É só ele, Tactão. Não, é só o Castle lá, velho. Marca aí no mapa, galera. Tá no telhado, né? Taca a granada lá, Castle, se você tiver. Eu contei um ali, hein? Tava sem barco. Taca a granada. Come merda, culheros. Come merda. Minha granada não chega tão perto. Nossa, tava de desertivo, velho. Tava lá dentro do prédio, ó. Ah, que isso? Como eu não matei? Me salve, Tactão. Se me salvar, gachadinho. Se tava, senão... Como que eu não matei esse cara, velho? Eu dei um flick nele, é absurdo. A cara tá lá, ruchando. Desceu no segundo andar, segundo andar. É, desceu, desceu. Tá no segundo andar. Mano, esse cara, ele é muito rápido, velho. Ele é um rato. Tá embaixo. Ele já morreu, ele não sei. Tá com descarga de adrenalina. Não é. Esse cara, ele tá com o Wolverine na mão, velho. Ele tá com o Wolverine. Eu acho que ele saiu, hein. Ah, não, tá lá no... Não, tá lá indo, tá lá indo. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Saiu, tá aí no banheiro, velho. Ah, velho, na moral, mano. Tacti, segura aí, velho. Eu não gosto de jogo de gato e rato, não, meu bom. Eu não gosto, velho. Ele vai puxar a... Cara, a arma dele é muito forte, velho. Achei ele. Ele acabou. Ah, aqui, ó. Ai, não acabou, não. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vai subir aí, tá aqui. Tá cego. Tá cego. Cegou de volta. Desceu. Boa, mano. Vem comigo, velho. Eu não suponho que eu não sei não, velho. Caramba, mano. Que que é isso? O cara fica tirando, se escondendo, tirando, se escondendo. Troca. E aí, Fills, lindão. É nóis. O cara... Meu, o cara é muito rápido, velho. O cara parece o Speed Gonzales, mano. É, velho. Que que é isso, velho? Eu fiquei puto. Eu tô ancorando, tio. Eu fiquei puto. Eu fiquei puto. Vou de doc, velho. De cirurgião, olha isso. O cirurgião tem que arma? Em P5 e P90. É, bisturi, né? É. E ele dá vida? Como é que é? Qual que é o perk dele? Ele tem a pistola, igualzinha. Pistola estimulante. É mesmo? Dá uma emoção. Só que ele não consegue se... É, colocar a vida nele mesmo, né? Igual no Rainbow. Pode crer. E o Smoker, ele taca a belezinha tóxica? O Smoker tem o drone que taca a belezinha tóxica. E pega no prédio inteiro. Se tiver os caras chegando no prédio, pega no prédio. Se tiver os caras chegando no prédio, pega no prédio. Se tiver os caras chegando no prédio, pega no prédio. Se tiver os caras chegando no prédio, pega no prédio. Imagina? Nossa, cara. Cheguei perto do cara com os empravadores achando que eu tava de pistolainha automática. Eu tava de... De desert. Dronando. Olha lá o jogo falando pra gente, viu? O jogo fala certinho, né? Dronando. Dronando. A hora que ela puxou o drone, já rolou um dronando. Marquei um. Dronando. Marquei um. Como que esse cara já tá ali, velho? Ele é maratonista, não é possível. Ele já tá na mesma casa de novo. Ele é maratonista, jogador de pedra. Marquei os quatro. Morri. É isso. Os caras jogam muita nade, mano. Os caras são muito bons de nade, velho. Caralho. Morri. Toma aí em cima da casa, velho. Tem um cara rochando pra dar de grenade. Ah, morri de novo. Ó, louco. Ih, matei também. Aí, ó. Toma. Tem um cara rochando em mim aqui, Kla. Mano, os caras tem 10 granadas, mano. Ai. Quem tá tomando? Eu. Dado pro lado aqui. Eu. Dado pro lado aqui. Aqui, ó. Tem esse lugar aqui, ó. No meio dos carros aí, tá ligado? E em cima da casa tem também. A minha acabou. Meu Deus do céu, hein. De louco. Ele tá em cima da casa que a gente tava lá, o intacto. Reviveram. Tomei. There's a wind back and flying. É isso aí mesmo. Eu não sei nem o que aconteceu agora. Granato teleguiado. Confio. We got an enemy drone here. Não atira no drone. Só se for de pistolinha. Acho que é pistolinha. Aqui. Dublagem perfeita, né? Tudo certinho. O que que acontece no jogo? Ih, ele vai te ver. Tá nervão. Moço, senhor. Granada. Quase. Quase. Valeu, valeu. Meus amores, eu vou ficando por acá. Vai nessa? Ok. Beleza, galera. Vou ficar por acá. Vou jogar mais uma só também. É. Vocês vão... A gente vai jogar mais uma só. Então tá bom, vai. Vamos? Então eu tô aqui. Tô junto. Vamos, bora. Você tá escondido o escritório? É, galera. Só tem a gente. Você tem que acabar live e a gente levanta. Fiz 300 pontos. Incríveis. 300 pontos. 310. De 250. Morri muitas vezes na granada. Uma parte de quatro vagas. Quero saber qual perk que dá 5 granadas por personagem. É o perk do sacoleiro. Bora escolher outro mapa aí, pô. Bora escolher outro mapa. Qual mapa vocês querem? Sei lá. Escolhe aí, Pala. Eu? É? Ah, vocês que mandam. Bota aquele do gelo lá. Qualquer um bom. Bora. A pedreira aí. A pedreira é legal. Bora, bora. Bora, bora. Fechou. Mas não tem muita pédala, não? Manda, manda a pedreira e vamos que vamos. A pedreira é aquele que tem as rampinhas lá. Ah, esse aí é bem louco. Por mim, eu não conheço nem o mapa ainda. Deu shuffle, deu shuffle. O que é isso? O cara tá misturando, velho. Bem louco. Como assim, gente? O que que tá acontecendo? Me explica. Galera, a gente tem que ficar tudo do mesmo lado, senão... Aí, foi, foi. É. Acho que ele tava mexendo. Bora, então? Bora, então? Segurações lá em cima e é só pegar mapa. Lá tá escrito mapa. Pronto. Será que... Ah, tá. Achei que ele... Essa daí é boa? Pode ser, pode ser. Bora. A gente vai perder qualquer um. Eu vou morrer na granada do 2-0 de menos. Vamos que vamos! Jogo na tela pra vocês. Jogo na tela pra vocês. É nóis. Valeu, Makuneima. Olha lá. Deixa eu pensar aqui qual classe que eu vou morrer. Deixa eu ver quem que eu vou matar hoje, né? No jogo. Vou ver com que classe que eu vou fidar hoje. Vai. Sentinela. Sentinela do sol. Aprendiz. Pelo menos se o cara me marcar, ele vai ser marcado. Aí, ó. É o que eu posso contribuir pra vocês. É a alegria que eu posso trazer pro meu povo brasileiro. Mais uma vez, tô de boné. Boné azul. Pum, saiu do spawn, põe uma bala já. Mentira. Cuidado, né? Taquei no prédio azul ali já o negocinho. Se os caras aparecerem. Tem umas lhama lá. Eu acho que tem um cara aqui, ó. Eu vou explotar um cara. E aí, estou todo. Tem erro. Já explotei geral aqui, ó. Tem dois aqui. Tem um mais pra cima lá. Estou no ponto de acesso já, velho. Esse mapa aqui, eu acho que eu nunca joguei não, velho. Ah lá. Está dentro da casa, obviamente. Não, não, velho. Aí trollou. E agora, então? Que parceria da vida sem você? Não dá pra subir aqui. Tô tomando títio. Estão sangrando. Vai marcar ele. Ahá! É que marcou mesmo? Preciso pegar a vida, mano. Calma aí. Ele tava na sua esquerda aí, ó. Olha, eu na casa. É, eu na casa. Toto, ah, você não tá de... Não tô, tô de marcador. Marcarino. Pô, eu preciso colocar o mapa da neve lá, esqueci. Não tô achando ninguém, eu acho que eles vão ter tudo em casa, né? Aí tá clear, solto. Pode ir, pode ir avançar. Ele tá numa das casas aí na frente. Nossa. Essa aqui, eu acho. Nossa, eu vou tomar. Atirou da gente, dali, ó. Na gente. Opa! Marquei mais um, Itact. Os caras nunca estão no meu line of sight, véi. É impressionante. Vai ter que ir comigo, ó. Quando estão, aparecem na minha frente, assim, do nada. Ai, tem um cara do lado. Esquerda, esquerda. Salto. Dali, ó. Uh-oh. Uh-oh. Tentei, né? Fugir ali, né? Os caras só ficam em casinha, véi. Muito zoado isso, mano. A galera não gosta de sair, né, cara? Chega no final de semana, não fica em casa. Na trocação, aguenta. Na trocação, não dá. É, mano. Não tá certo? Estrategia. Tem que ir pra cima, Itact. Estrategia. Vamos lá. Escolhi uma classe que eu nunca perdi aqui, que eu também nunca joguei. Ahn? Tante. Morri, mas te marquei. Nossa, véi. Tô com isso pra entender. Ahn? Morri, mas te marquei, outra. É, meu objetivo é marcar, né? Consegui os três pontos aí. Não sei mesmo. Ai, ai. Nossa, mas tá um friozinho, né? Frio? Mas em Curitiba tá mais frio, Pia. É tão friozinho, né? Acontece a área e prepare for o satélite. Ó, tô indo com você, Itact. Pra te dar um abraço. Tá de compara. Vamos cá. Eu tenho a impressão de que se todos os times, cada um ficar numa casa, nunca vai acabar esse jogo, entendeu? É, porque vai empatando, 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 empatando. Nossa, que casa horrível, véi. A gente tá ruxando, indo pra frente, aí tomando uma janela do nada. Nossa, isso aqui tem muita casa, né? Tem que conhecer o mapa mesmo. Pior que não é todas as casas que dá pra entrar aqui, né? É. Tem umas que a galera trancou a porta e falou, não. Aqui não. Tô andando. Nossa, tem um monte lá, ó. Lá em cima, lá, Itact. Aqui, ó. É, eu vi. Não tô no line of sight. Me viu, hein? Acertei ele. Tem que lançar assim, porra. Acho que tem um aqui, hein, galera. Do lado, perto dessa igreja. Agressive Recones. Perto de você, aí. Se eu não é pra isso, né? Agressive Recones. Tem que guardar a caixão lá. Relaxa, eu tô aqui. Guarda aí, guarda. Fazer pelo menos um roundzinho pra Jesus. Vai ser no meio de uma casa dessa aqui que eu vou... Você tá correndo aí igual o Pato Louco, velho. Dona do Pato. Vai ser no meio de uma casa dessa aqui que eu vou... O jogo tá donando. Ó, o jogo tá donando. Dona do Pato Louco, velho. Aqui, ó. Opa. Ele tá dentro da casa? Cara, tem dois aqui comigo, ó. Tô vendo é nada. Nossa, tô sangrando. Tô vendo a casa? Tava lá atrás. Tomei. Puta merda. Tomei dali mesmo. Tentar me rilar aqui. Cadê agora? Ah, se ficar todo mundo assim, ó, ninguém vai... O jogo não vai acabar nunca. Estou rilado. Onde é que vocês estão? Cara, os caras estavam lá atrás, lá da gente. Tô pensando no que fazer aqui, talvez... Ah, o cara tava pra onde? Tá hackeando, velho. Hackeando o ponto de acesso. Eles estavam fora da... Fora das casas. Não tem nem visão do ponto de acesso. Mas pra essas rochas que tem aí na frente. Tem ninguém. Nossa senhora, velho. O cara tá lá que nem uma topeira, velho. Boa. Direita, direita. Ali, 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 ali. Só corre. Solta, solta. Aonde? Marquei, marquei. Eita, porra. O cara não entra, velho. Ele vai entrar e vai matar. Será? Então que dá pra fazer. Será que consegue restar alguém? O cara tava aqui, mano? Acho que eles não tavam aí, não. Não tá aí, só você. Ó vai. Ah, porra. No meio da feira, né? Chuta os bancos. Chutei. Será que não tem ninguém perto? Só um flash wound. Tá, porra. Levanta e já sai numa piruleta. Tira as casas e pula. Olha. É bom. 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 Fica assim, então. O cara não quer sair de casa, a gente chama uma vez pra brincar. O cara não quer sair de casa. Não, foi boa, foi boa. Os caras jogam bem. Isso aí, galera. Muito bom. É isso. Dá vontade de continuar jogando até, né? Até uma freg. Negar a hora passar, né? É, dá vontade até de nem ter virado. Quer dizer... Deixa eu agradecer os caras aqui. Valeu, rapaziada. Depois a gente joga mais aí. Vocês estão me ouvindo? Acho que estão me ouvindo. Estão. 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 Não sei se nesse lobby aparece. Não, vou dando para o lobby. Não, tem que ser no outro lobby. É, acho que agora vai. Esse aí não explica. Rapaziada, muito obrigado aí. Que porra. Sensacional, velho. Valeu, rapaziada. Na próxima jogatina a gente joga mais aí. Chamar vocês. Valeu, Blackzau. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Valeu, velho. Valeu. Valeu, velho. Valeu, é nóis. Isso aí, galera. Valeu, eu saí do lobby, mas valeu. Isso aí, pessoal. Galera, jogamos aqui então o nosso maravilhoso Ghost War, jogo tático. O jogo, né? Que você tem que ser preciso nos movimentos. Tem que ser caseiro também. Tem que ser caseiro, né? Não pode ser cara da night, assim, da balada. A gente tenta ir para a night, não dá certo. É, já vai lá para dar vexame na rua. Isso aí a gente manja, cara. Dar vexame na rua é comigo mesmo. Brincadeira. Galera, seguinte. Agora a gente vai fazer o nosso maravilhoso resultado aí, né, Luiz? Olha lá o Luiz lá. Olha o Luiz como está stealth. Ele está só no low battery. Está funcionando por... Olha lá. Estou com pincha a que, cara. Ele está com o notebook desligado da tomada, que não dá para rodar os jogos direito. Está, está, estou imporizando seu peso. Então, mas antes... 3, 2, 1. Vai, então vai. Não, fala aí mais antes. Não, vai, vai. Não, não. Agora você fala. Quero mandar um salve para a galera que está assistindo a gente, que jogou com a gente. O pessoal aí, o Andy, a galera, o Black, que jogou com a gente. Muito obrigado mais uma vez, né? O que você está falando aí, Luiz? Obrigado. Eu falei obrigado a todo mundo. Você estava falando obrigado, eu falei obrigado. Eu estava escutando. E agora sim, pode mandar o resultado. Foi o Ari... Ô, louco, foi o Neto que ganhou, velho. Olha aí, ó. Só porque eu falei desde o meu vizinho, eu falei que ganhou. Eu falei que é marmelada. Rapazes, vocês estão sentindo esse cheirinho aí, ó? Não, não, não. Aqui é tudo no sorteio mesmo, cara. O Neto, o cara que eu conheço desde os dois anos de idade. Eu lembro disso aí, velho. Paula, muito obrigado por ter participado. Obrigado a você. Mais um dia aí, quer mandar um salve pra galera, falar do... Um salve pra todo mundo aí, tamo junto. Quem quiser saber mais de Ghost Recon aí, eu tô fazendo bastante live também. Twitch.tv barra palamidas R6. É isso, mais uma vez obrigado, prazer participar aí. Tamo de junto. É isso aí. Galera, querida. Oi. Olha lá o jogo falando com a gente, de volta. Eu já fechei o jogo e continuo falando, dronando. Galera, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado aí mais uma vez. O convite, precisarem, tu aí. É nóis. Quem quiser seguir, eu também faço live de R6 e outros joguinhos também. Só procurar a galera na Twitch. É isso aí, tá aqui na tela. E próximo a gente vai jogar um Forerunner, hein, cara. Vamos. Só chamar. Fechou. Intacte. Você é lindo demais. Meu, que isso. Dentro da primeira vez que eu te vi, meu coração parou. Que isso. Revelações ao vivo aqui. Revelações aqui ao vivo. Intacte, fala pra nós aí. Onde é que o pessoal te encontra? Vocês me encontram aí no Twitter todos os dias aí. Segue lá no Twitter. Falando as neiras. Como é que é? Segue lá no Twitter. É, jogando uns campeonatinhos aí, fazendo uns vídeos no YouTube também. Torçam por nós lá na DreamHack Canadá. Vai ter lives. Espero que tenha uma live também. Vai ser campeonato de watchdogs, né? Vai ser o campeonato de watchdogs. Que é DreamHack. de Paroímpa também. Vai rolar lá nos fundos. E é isso aí. Muito obrigado por acompanharem mais uma live. E tamo junto. Segue lá no Twitter. Curtiu a baguncinha? Pô, curti pra caramba, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Muito bom, né? Primeiro dia que eu fui jogar com o Paula, comecei estranhando. Pô, os caras não dão a cara. Morri sem ver. Aí, mano, eu joguei o dia inteiro. Fala, Paula. Nossa, velho. Famoso, não tivemos vida. Famoso, não tivemos vida. É isso aí, galera. Então é isso. Muito obrigado. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai... A gente tem também o Live News, né? Meio dia e trinta aí com as notícias maravilhosas dos games. E de noite é verdade, cara. Amanhã de noite a gente já vai jogar o Forerunner. Então a Ká já está oficialmente convidada aqui pra jogar com a gente. Vai jogar. Opa! Se conseguir, se puder, a gente vai estar lá. Vamos. O maravilhoso Lucas Tomé, o ninja negro, vai jogar com a gente. Direto da terra dele lá, Marília. Marília. Vai jogar com a gente pra dar umas bordoadas aí. Vocês usam esse termo bordoadas aqui? Em São Paulo? Minha mãe. Nunca ouvi falar. Bordoadas. Então vamos dar umas bordoadas aí em Forerunner amanhã com vocês. Beleza? É nóis. Muito obrigado. Vamos de rádio aí no Marcelo. Vamos de rádio pro Marcelo, é verdade. O Marcelo estava aí com a gente no lobby. Foi, Luiz? Bye, bye, baby, bye, bye. Bye, bye, baby, bye, bye. That's all she wrote. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, love. Tchau. 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 Tchau.